Salve galerinha, ZorroWR aqui trazendo mais um vídeo pra vocês Galera, hoje aqui vamos trazer uma partida personalizada contra o clã do Chile Onde tem lá Kingscorp, Onderoma, Kila, então uma galera lá bem forte Após a live de ontem, eles acabaram nos chamando aqui pra fazer uma partida personalizada A gente jogou duas partidas contra eles e ganhou mais duas partidas Então eu achei essa partida aqui um pouco melhor que a outra E decidi estar trazendo aqui pra vocês verem uma partida em grande nível aqui Dois clãs meta aí, tudo que tem de melhor no jogo Tá aqui nesses dois clãs, então tanto em players bastante antigos aí no jogo Que já tem bastante experiência, como em armas, robôs, tudo da atualidade, tudo novo, ultimate Então espero aí que vocês gostem dessa partida E se gostou já sabe né, deixa o likezão aí pra fortalecer a gente aqui no canal galera Tamo junto, fiquem aí com a partida Tchau! 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 Tchau!